Música Navegando pela internet, quem nunca já deparou com os vídeos de escavadores que constrói casas com piscinas no meio da floresta? Ao assistirmos, somos surpreendidos ao ver dois rapazes usando apenas ferramentas primitivas, construindo uma piscina inteira sozinhos. Eles renunciaram à tecnologia moderna e prova que as ferramentas primitivas podem sim construir coisas fenomenais. Eles são os geniais criadores de conteúdo para o YouTube, chamado de tecnologia primitiva. Seus canais têm milhões de views. É notável que esses conteúdos têm dado muita audiência e, consequentemente, aos produtores muito dinheiro. E aos que assistem, dúvidas e questionamentos. Seria possível duas pessoas com apenas pedaço de madeiras escavar e construir casas e piscinas no meio da selva? Música E essas construções são seguras? Realmente eles as constroem para morar? Música Seria esses vídeos falsos, com o objetivo apenas para ser mostrado no YouTube? Música Há nesses vídeos algumas verdades escondidas por trás deles? Quer saber as respostas para essas perguntas? Então, analise todas as verdades que vamos apresentar. Música Existem inúmeros canais de construções primitivas e quase sempre com o mesmo formato. Um ou dois rapazes mal vestido que parecem morar no meio de uma selva e constroem uma casa usando apenas ferramentas manuais, enquanto são filmadas. O que é verdade e o que é mentira nesses vídeos? É o que vamos descobrir. Tudo o que se sabe é que esses construtores são da Camboja. Música E começamos com esse vídeo de mais de 130 milhões de visualizações do canal Primitive Survival. Música Dois rapazes no meio da floresta começam a cavar sua piscina e observem as ferramentas. Isso é uma vanga. Bom, essa ferramenta não é tão primitiva assim. Esses canais no YouTube parecem ter algo em comum, parecem idêntico um ao outro. Dá-se a entender que há uma equipe de produção por trás. Bom, na verdade, pelo menos nesse vídeo, não há uma equipe e sim são eles mesmo que faz as filmagens e edição. Nesse momento do vídeo, aparece a sombra da pessoa filmando e se observar, ele está com o celular. Veja de novo. Vídeos como os deles, dá perfeitamente para filmar e editar pelo celular, por ser uma técnica de videografia e edição bem simples. Música Ao assistirmos o vídeo, vemos que eles surgem do nada no meio dessa floresta. Constrói sua casa dia e noite. Saem de manhã da casa já quase pronta para mais um árduo dia de trabalho e anoitecem e vão para dentro dessa casa. Isso dá a entender para quem assiste que eles realmente moram na casa. Bom, na verdade, é que eles não constroem essa casa para morar. Isso não passa de uma encenação, pelo simples fato de observarmos no decorrer do vídeo, uma casa de alvenaria. Observem nesse canto esquerdo. Música Veja de novo. Essa, provavelmente, é a casa que eles moram. Agora olhem com atenção para essa cena. Percebeu que tem uma garotinha ali do lado direito? Supostamente uma filha ou parente dos rapazes. Música Nesse vídeo, é filmado apenas dois rapazes sozinhos, fazendo tudo, cavando, retirando a terra, buscando os bambus. E a pergunta é, é possível dois rapazes construir tudo sozinho? A resposta é não. Obviamente, eles não estão sozinhos, dado o trabalho de quem filma. Eles dão passagem de tempo, mas grandes pedaços de trabalho são feitos fora da câmera. Eles nunca dizem que fazem suas casas e piscinas sozinhos. Mas o formato do conteúdo comprova que realmente pessoas sozinhas não conseguirá fazer em curto tempo. Isso porque, sem perceber, os editores deixou passar essa cena. Observe acima do vídeo, duas pessoas e uma pá. Veja de novo. O que estaria fazendo acima essas duas pessoas com essa pá no chão? Se você observar bem, as ferramentas que eles usam é uma espécie de vanga, que serve apenas para cavar. Já uma pá como essa que aparece, serve tanto para cavar como jogar a terra para cima. Música Nesse outro canal, também do Camboja, eles não escondem que são vários rapazes que faz a construção no método. Isso sim dá para comprovar que não há o uso de uma retroescavadeira ao desligar a câmera. Apenas com o efeito do timelapse, seria possível comprovar se realmente esse homem sozinho fez essa casa com piscina. Mas esse efeito jamais será usado nesses conteúdos. E essas foram algumas possíveis evidências sobre esses canais primitivos. Seus vídeos não são verdadeiros, no sentido de construir tudo sozinhos, morar nessas construções, usar ferramentas primitivas. Mas isso não tira o mérito deles sobre essas construções, feita por eles no meio da floresta, que são magníficas. A crítica que fica é, os vídeos desses canais não é um tutorial autêntico. É sim armados com encenações, que serve apenas para ser mostrados no YouTube e entreter. E não deixar explícito que há uma equipe por trás, faz parte do conteúdo, para deixar quem assiste a impressão que tudo aquilo mostrado é real. E isso obviamente gera milhões de visualizações e compartilhamentos. E todo mundo que assiste, fica indagado. Como esses dois homens são capazes de construir essas obras de arte sozinhos? O interessante é que com o avanço da internet, só permanece enganados quem quer. E aí